Acabando até a mãe, cara. Acabando até a minha cara. Ela vai ver o caso de que a gente sai. E já vai usar apple, viu? É uma de você. Ele vai dar pra lá. Ele vai dar pra lá. O que ele pode a dar pra cá? O que ele pode a dar pra lá? Não, não. Você vai apê? Não. 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 Hum. É bom. Não. Goura? Hum. Mamãe, já estou... Já estou aqui.